Corrigir problemas e prevenir acidentes. Essa é a ideia do recall, o chamado que as empresas fazem quando um produto ou serviço apresenta um defeito que coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor. Ano passado foram 130 chamamentos, e a maioria deles para veículos automotores. Quando a gente compra um produto novinho em folha, nem imagina que possa ter algum problema, certo? A Michelle também pensava assim, estava com o carro zero, até que recebeu esse recado de recall da montadora. Recebi uma carta de recall pedindo para levar o carro para substituir uma peça que simplesmente controla o volante, a direção. E aí eu entrei em contato para fazer o agendamento, mas para minha surpresa eles avisaram que tinha que esperar dois meses para a peça chegar e o único risco que ocorria era perder o controle da direção em qualquer momento, na estrada, na rua, enfim. Isso me deixou bastante assustada. Pois é, quando uma empresa descobre um problema que aconteceu ainda lá na linha de montagem, como aqui no caso do carro da Michelle, começa uma campanha de recall. Essa palavra em inglês significa chamamento. E a ideia é essa mesma, chamar os consumidores para consertar algum defeito de fabricação ou até mesmo substituir um produto ou serviço. A Michelle usava o carro para trabalhar em outra cidade. Conta que precisou de muita paciência para enfrentar a burocracia na hora de trocar a peça do veículo na concessionária. Liguei e assim, não podia ser de final de semana, tinha que ser durante a semana. E como eu trabalho longe, eu tinha que me virar, pegar um táxi, um carro emprestado. Por isso, é importante o consumidor estar atento aos seus direitos nessas situações. Existe o início de atendimento, mas o término daquela campanha a empresa não pode terminar. Ela não pode colocar um prazo. Tipo, o consumidor só pode ser atendido até tal ano. Isso não é permitido. As campanhas de recall têm aumentado. Um levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça mostra que em 2015 foram 130 chamamentos, número 330% maior do que em 2005, quando houve 39 campanhas. A maior parte dos chamamentos costuma ser para veículos automotores. E no ano passado, não foi diferente. 89 campanhas foram para automóveis, ou seja, 68% do total. Mas também teve recall de motos, medicamentos, alimentos e aparelhos eletroeletrônicos, por exemplo. Mais de 80% dos recalls são para evitar acidentes que poderiam causar lesões e ferimentos no consumidor. Em segundo lugar, com 8% dos recalls, está o risco de fogo ou incêndio. Em 2015, mais de 3 milhões e 200 mil produtos foram submetidos a recall no país. Esse ano nós temos um dado histórico. 26 das 130 campanhas foram determinadas pelo Ministério da Justiça. Ou seja, a partir da atuação articulada entre os órgãos, recebemos a notícia, notificamos as empresas e determinamos que elas fizessem as campanhas. Então, eu diria que nós estamos, a proteção à integridade física do consumidor é uma política de Estado e nós estamos com todos os esforços reunidos para que todo risco, na medida do possível, seja retirado da sociedade.